Senhora Aparecida Nossa mãezinha querida Proteja nossa família De hoje pro resto da vida De hoje pro resto da vida 25 de setembro Acharam Nossa Senhora Foi lá no Rio Paraíba Aonde os peixinhos moram Foi lá no Rio Paraíba Aonde os peixinhos moram Os pescadores já cansados E nenhum peixinho se via Foi nessa hora sagrada O grande milagre surgia Foi nessa hora sagrada O grande milagre surgiu Senhora Aparecida Nossa mãezinha querida Proteja nossa família De hoje pro resto da vida De hoje pro resto da vida Jogaram a rede Jogaram a rede e puxaram Nessa hora o milagre se deu No meio dos peixes pulando A Santinha apareceu No meio dos peixes pulando A Santinha apareceu Senhora Aparecida Senhora Aparecida Nossa mãezinha querida Proteja nossa família De hoje pro resto da vida De hoje pro resto da vida Eu nunca fairei Eu nunca fui Eu nunca fui Eu nunca fui A CIDADE NO BRASIL